E aí E aí a porra tem que pegar para lá vai lá o trouxão e aí é o caralho menô porra mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eeeh, tu Fotzkopf, Junge! Eeeh, tu Fotzkopf, Junge! Eeeh, tu Fotzkopf, Junge! EEEEH, tu Fotzkopf, Junge! O que é isso? Gente, eu vou lá. Gente, eu vou lá. Gente, eu vou lá.